A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não. Muito obrigado, mas não estou a fim, não. Um encontro com o destemido matador de vampiros. Desculpe te botar nessa furada. Não, ele é muito educado e muito excêntrico. Será que eu devia ter batido nele e contado a verdade? Acho que se portou maravilhosamente. Poupou os sentimentos dele. Mas ele realmente acredita em vampiros, não é? Vou te mostrar uma coisa na qual eu acredito. Eu volto já, já. Quer que eu vá com você? Para quê? Sei lá. De repente... Você poderia ficar meio nervosa sozinha. Eu... 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 O que é, Charlie? Ouviu alguma coisa? Porque se ouve, você pode me perguntar, é sério. Porque se ouve, você pode me perguntar, é sério. Não, não, não. O que é? Vamos embora, tá? Tá bom. Vem cá. Charlie, eu acho melhor avisar que eu tenho uma aula amanhã às sete horas. Tem gente que estuda às sete da manhã, é? Mas isso é idiotice, é loucura, não tem nada a ver. É um comportamento exemplar. E eu preciso acordar cedo e estudar. Porque eu tenho um teste e não estou tirando dez horas. Ah, não. Vai tirar um oito, tadinha. Ah, não... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vá. Entra. Obrigado. Você importa que eu fumo? Não, não. O que é isso? De jeito nenhum. Pronto. Obrigada. Adoraria um cafezinho. Um cafezinho instantâneo, certo? Eu bebo muito durante essas provas finais, sabe? Eu tenho que ficar acordado a noite toda. Aí... Você me lembra uma pessoa. Quem? Esse é o Charlie Cassidy? Não, meu primo. O cara tinha a boca igual à sua. Lábis sensuais. Mas ele sabia usá-los. Você sabe usar seus lábios, Charlie? O que é isso? Ele quer que era. Ele quer que era... É só. É só... Que era uma pessoa! A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? Nada. Foi um pesadelo. É besteira. Você pensou que eu era um vampiro, não é, Charlie? Ainda não consegui me recuperar. É, pelo que estou vendo, isto ainda assusta muito você. Tenho certeza. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podem dar um pedaço? Núcleo fonciato. Núcleo fonciato. Tenho muita coragem para deitar na minha cama, Sr. Tuiar. É, mas eu estou de roupa, Sr. Brewster. É. E esse é um assunto que eu gostaria de debater com você... numa hora... muito adequada. Minhas roupas? Sexo. Eu gosto muito de você. Sr. Brewster, gosto muito de você. P.S. Acho que o seu corte está infeccionado. P.S. Provavelmente vou tirar dele a prova. Apenas um pouco de um corpo, Sr. Tão. Eu não sei. Eu espero que não fique queira saber de que isso é bem comum. E quanto mais focalizamos um objeto estimulante... Certo, vamos ver este objeto em nosso subconsciente, ok? Mas era tão bom. Ela estava lá no seu sonho, Charles. É a pessoa que você viu pela primeira vez ontem à noite num saguão escuro. E você disse que ela era muito sedutora? E que sentiu por ela mais do que uma ligeira atração? Acho que sim. Não é motivo de vergonha. Quer uma coisa para derrubar esses sonhos por uns tempos? Veja, eu tenho... É só dizer não. Eu compreendo. Por que você não faz exercício? Não, boliche! Boliche? Boliche? Jogando? Jogando sozinho? É, foram as ordens do médico. Eu me senti mal no princípio, mas quer saber de uma coisa? É divertido mesmo. Você quer jogar um pouquinho? Não, acho que não. Então tá. Gatinho, você está arrebentando. Para dizer a verdade, eu estou mesmo. O médico tinha razão. Eu estou me sentindo bem melhor do que antes. Só com um pouco de sono. Ah, droga! Eu tinha uma surpresa, mas não sei se vai ficar acordado para ir. Para ir aonde? Sinfonia Cíclica. Oitava fileira, centro. Mola. Meu Deus! Que dor! Ah, tá bom. Tá legal. Não, não. Eu vou. Eu vou. Eu ia adorar ver o Gustavo de novo. Tem certeza? Claro. Eu vou puxar um ronco depois da aula e te pego a que horas? Ah, eu chego do trabalho. Marcamos às oito. Pronto. Pronto. Oi, Leite. Que horas são? 15h para as oito. Você não tinha uma aula hoje, tá? 15h para as oito? Oh, meu Deus! Eu estou dormindo há seis horas. Ah! Impressa uma gravata? Há seis anos na universidade, você ainda não tem gravata? Não, 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 não. A de tricô preta pode levar. Não é de seda azul. Eu pago aluguel. Não tenho dinheiro o suficiente. Leva de seda azul. Tá querendo impressionar alguém hoje? Mulheres de arte. Gente boinha. Obrigado, amigão. Tá. Eu sei, não. É brincadeira, hein? Eu sei, não. É brincadeira, hein? Ritchie! Pronto. P bientôt, sábado por aqui. Eu sei, é brincadeira, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que parece só uma festa, mas não abra a sua guarda. Olha lá. É ele ali no sofá. Olha como ele está pálido. Ritchie. O que você está fazendo aqui? Nós sabemos que você está com um problema. E nós queremos ajudar. Eu estou afirmo um copo d'água. Eu vou buscar. Ritchie, você pode resolver esse problema. Nós sabemos exatamente o que você está passando agora, certo? Olha, eu bebi demais. Eu não sou alcoólatra, tá? Eu não preciso dizer a mão dela. Não estou falando disso, não. Por favor, o senhor quer ter a bondade de me... É... isso é... Você não está fazendo a coisa certa para você. Desculpe-me. Acho que me enganei. Eu te devo desculpe. Não, não, não seja tolo. Você teve um bom motivo para sentir o que sentiu. Droga. Uma coisa dessas não pode acontecer duas vezes, Tiago. É. Vamos embora daqui. Então, senta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Importa-se? Claro que não. Você fará apresentações enquanto estiver na cidade? Aqui e ali, nada formal. Estou aqui para tratar de negócios. Então você é atriz? Atriz performática. Achou que talvez eu fosse a coisa real? Isso é um elogio. Espantoso. Absolutamente espantoso. Torres Dino. Karate. Aproveitem a festa. É atriz performática. Agora tem uma explicação lógica. Meu Deus, Alex. Neves? O que? O que? O que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desenvolvemos durante séculos tolerância por alguns amuletos. O que é que você quer? Vamos falar de sangue, Sr. Vincent. É muito precioso para mim. O Jerry Dangrood tinha mil anos de idade quando o Sr. derramou o seu sangue. Ele era meu irmão, Sr. Vincent. Seu castigo não será tão severo quanto o de Charlie Brewster. Relutou para ver, não? O senhor é um covarde. Mas vai pagar, Sr. Vincent. Vai pagar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gostou? Gostou dessa musiquinha que eu fiz pra você? Ah, ele não está gostando de você. Tudo bem. Eu também não gosto dele. Ficou calminha agora. Agradeço por ter me acompanhado até em casa. Olha, eu não estou querendo ofender, mas seu namorado deve ser mesmo um otário para dar um bolo a uma garota como você. Você é gentil. Boa noite, Rui. Boa noite. Você devia morder o pescoço dela, idiota. Eu não estou com sede no momento. Anarcanto, Andréia. Bono, Andréia. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Do que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Por favor... Por favor... Por favor... Amém. Desculpe pela maneira como eu tratei você, me perdoe, por favor. Amém. 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 Me perdoe, por favor. Desculpe. É que eu tenho me sentido incrivelmente estranho nesses últimos dois dias, sabia? Eu também. Talvez seja a lua cheia, Charlie. Eu não consigo dormir, não consigo me concentrar na aula. Olha só a hora. Eu já devia estar na biblioteca há uns 20 minutos. De repente, isso pode ser o início de uma... Eu vim para a universidade para estudar psicologia clínica, Charlie. Mel! Mel! Mel, vampiros, depressa! Preciso entrar no ar! Querido, querido, essa história é passada. Isso é coisa estagnada. O programa precisava de novidades. Não, não, eu estou falando do programa. Eu falo. Meu cenário. O que aconteceu com o meu cenário? Está bem. Chega de rodeios. Está despedido. O quê? Não pode me despedir? Hora do espanto é o meu programa. Não é mágica. Oh, não! Lindo, não é? Não, não entende que é justamente isso que ela quer, Mel. Por favor, por favor, tem que me ajudar a detê-la. Por favor, Mel, por favor. Calar essa boca e me escutar. Se um dia eu vi você aqui de novo, eu vou mandar tirar você daqui preso. Entendeu? Este temido matador de vampiros. Bom. Aí eu fiquei com medo e fui procurar o Peter. E claro, tinha uma explicação racional para tudo isso. Quer dizer, eu sabia o tempo inteiro, só que... Talvez seu subconsciente não queira sair comigo, Charlie. Quem sabe foi a parte da cultura. Quem sabe eu fiquei um pouco intimidado. Medo de cultura? Charlie, talvez possa também explicar sua fascinação por melodrama de baixo nível. Eu estou tão orgulhosa de você. Foi muito difícil explorar... Opa, 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 espera aí, espera aí, por que você diz melodrama de baixo nível, hein? Eu quero dizer, sanguessugas do além não é propriamente... Ah, você viu sanguessugas do além? Não, mas... Então você não sabe do que está falando, sabe? Charlie... Cara, eu fico furioso quando as pessoas fazem isso. Quer dizer, você inclusive, Alex. Acontece que existe uma grande literatura do campo. Você já leu Drácula? É um grande livro, grande livro, Alex. Viu, eu já comecei de novo. Desculpe. Eu não sabia que era tão apaixonado por isso. Bom, tem outros assuntos que me apaixonam muito mais. Escuta, vem jantar comigo. Eu tenho que estudar. Tudo bem, eu levo jantar para a biblioteca, eu levo meus livros, eu estudo. E você vai ser uma inspiração para mim, aceita. Vamos tentar só uma vez, vai. Por favor. Charlie! Que bom encontrar vocês dois. Andei procurando vocês em toda parte. Eu estou apavorado. Desculpe não acreditar em você. Tinha razão, está acontecendo de novo. Peter, o que nós vimos ontem à noite foi um número interpretado por uma artista. Foi só isso, Peter. Um show. A imagem dela não reflete. Peter, fazia parte do número dela. Não é verdade. Pense no que aconteceu antes, no que passamos. Eu acho que está gastando sua saliva, Sr. Vincent. Peter, me escuta. Escuta, não existem vampiros. Bom, eu avisei. Eu avisei. Eu enviamos um dos tempos. Um show. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. O que é o que é o que é o seu? O parmesão italiano é fresco e a salsicha é a mais magra da cidade. Já me convenceu. O bacon sem nitrato, o coração de alcaxofra orgânica e... Ah, o meu ingrediente especial e secreto. Uma cabeça de alho inteira em cada... O doutor, não está. Sinto muito. Um aluno da Faculdade Comunitária de Tri-Zid foi encontrado morto hoje de manhã em um cemitério fora da cidade. Não há detalhes disponíveis no momento, entre tanto a polícia é suspeita de violência. Richard Greene, estudante de comércio e contabilidade, tinha 22 anos. Informações adicionais referentes ao caso estão sendo guardadas por autoridades. Abre, Peter. Peter, acredito em você, Charlie. David Spilson. Dr. Pete, pode aprender aTY unigital. maneirar, cuénticamente, orientationi vere frequently a kaldaástica de cura para sentir sua defesa, A implantamento Aortion de PEÇA otro é a Oyundero é gerente de apto. Aceite de atas. Esse é novoPPOR thataja etc asks. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma coisa importante. É? Daqui a pouco você lembra. Aqui, olha. Você tem que jogar para ganhar, Buzzi. Nunca fique para trás. Ah, aliás, você deve sempre tentar sair na frente. Brincadeira, é brincadeira. Estou brincando. Estou brincando, estou brincando. Brincadeira, é brincadeira. Brincadeira, é brincadeira. Brincadeira, é brincadeira. O que é? Filarmônica via satélite. Canal 28... Estou impressionado. A Hora do Espanto. Boa noite. Cadê o Peter? Hoje, senhoras e senhores, temos um programa muito especial. A confirmação de um talento muito especial, muito raro. Senhoras e senhores, apresento a nova anfitriã de A Hora do Espanto. Legine. Hora do Espanto . A Hora do Espanto . Não, não. Agora em qualquer lugar. Agora em qualquer lugar, pouquinho. Eu acho que já vi seu rosto em algum lugar. O que você faz? Mato vampiros. Faz o quê? Mato vampiros. Qual é, cara? O que você faz? O que é que há com você, amigo? Você não escuta direito. Eu mato. Vampiros. Como é que ela faz isso? Maquiagem especial. Vampiros. 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 O que aconteceu? Isso foi interessante. O que foi? Eu acho que vou desmaiar. Espere, vou buscar um pouco de água. Volto já. Volto. Olhe. Estou com um pouco de pressa. Está machucando meu braço. Deixe seu rosto mais lindo. Olha, garotinha valente. Charlie! Oh, Charlie! Ah, ele veio, não veio? Qual é o problema? Não tem problema, garoto. Estou começando a conhecer melhor a sua namorada. Está tudo bem com você? Como é, garoto? É hora da festa. É hora da festa. É hora da festa. Ah! 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 Isso não foi hipnose de grupo! Tudo bem, Regina. Saindo do comercial. Cinco, quatro, três. As rosas, Alex. Se você não tivesse lido no livro... Eu nunca ia saber. Como isso pode acontecer, Charlie? Não é possível! Tem que haver uma explicação lógica para tudo isso. Eu sei! Bem-vindos à hora do espanto. E lembrem-se... Como costumava dizer meu antecessor, o valente matador de vampiros... As forças das trevas estão em toda parte. Não! Não! Não se atrevo! Não, pare! Ei, pare! Ele é um assassino! Peguem ela! Ele é um vampiro! Depressa, me larguem! Ele é um assassino! Vamos! Por favor, ouçam! Eles estão aqui! O futuro do mundo depende de vocês! Meu Deus, isso é trágico. Eu cresci assistindo ele. É como se representassem os seus próprios filhos. O que faremos com ele? O hospital estadual? Eu estou aqui sentado horas e horas... Sr. Vincent, estamos preocupados com o senhor. Queremos ajudá-lo a ficar bom. Ficar bom? Eu não estou doente. Se querem realmente me ajudar, vão para a rua. Peguem os vampiros. Tragam aqui, para que eu possa... Está bom, Sr. Vincent. Será como o senhor quiser. Hospital estadual? Hospital estadual? Não! Não, não, não! Não podem fazer isto comigo! É uma... Pronto, garoto. Pode. Não, não, não. Não, não. Alessandra. Doutora, agradeço muito por ter vindo. Não sabia para quem mais apelar. Parece que sua situação está bem complicada. Não tem outra coisa para contar, doutora. Nem sei por onde começar. Quero pagar a fiança de Charles Brewster. Infelizmente, chegou atrasada, Sr. Rita. Alguém passou sua frente. Quem? Não, não posso lhe dizer o nome. Mas posso afirmar que não é daqui. Temos que encontrar Peter Vincent imediatamente. Atrasada de novo. Para trás. O que? O senhor é Peter Vincent, um valente matador de vampiros. Dê um palmas, vai. O que está fazendo aqui? Eu estou atrás de um vampiro, meu amigo, mas um vampiro de verdade, não um fantasiado. E esses idiotas... Ah, eles não acreditam no senhor, não é? Acham que o senhor é louco, como todo mundo aqui. Mas, olha só, todo mundo aqui é maluco, Sr. Vincent. Todo mundo, eu acredito no senhor. Eu acredito no senhor. Eu acredito. Desculpe, doutor. Eu sei como isso tudo pode parecer forçado. Conseguir soltar uma pessoa do hospital estadual não é problema simples. Como futura profissional, você sabe a posição comprometedora que isto pode me colocar. Está produzindo muita ansiedade para você, Alex. Por que não respira bem fundo? Vamos. De novo. Doutor. Eu acho que não vê nenhum trem. Não! Acho que estou muito estressado ultimamente. Você precisa de um gostoso e longo repouso. que vem amanhã, então... Não, não, não. Isso dói. Que sensação horrível. Na sua inexperiência, não me empurrou com força. Não acredito que você me acerte, Alessandra. Veja. Eu compreendo um pouco do que está sentindo. É importante para você passar por isso. E eu mesmo vou cuidar disso. Acho que consegui. Você pode ir. Não, não. Não. É importante. É importante. Visite as sujeitas à revista. O que é? Você veio para o filme? O que? O filme de Peter Vincent. Ele precisa sair daqui para matar um vampiro. Fora! Vê lá! Você nunca me deu uma chance! Onde está a médica? Eu sou a médica. E eu sou um urso panda, querida. Olha, não se meta comigo. Eu tive dez. Eu disse dez sessões completas em Old Bed hoje. No almoço, convenci um suicida a descer da Torre do Sino na prefeitura. Eu tenho um paciente que está no hospital errado. Agora eu vou ouvir desaforo da senhora porque tem a aparência de uma adolescente. Eu tenho identificação, quer algumas? Preciso o quê? Saúde pública, número do cartão nacional da Associação de Psicólogos Clínicos, cartão de crédito, o que mais? Enfermeira, enquanto eu examino o paciente, eu gostaria que providenciasse logo os papéis de transferência. Doutora, eu não posso fazer isso. Obedeça! Olá, doutora. Estou muito triste. Estou triste porque você mentiu para mim. Mentiroso. Vigarista. Vigarista é todo mundo. Vigarista é todo mundo. É julgado por crimes. Fala comigo. Um cartão. Fala comigo. Fala comigo. Tudo bem, Sr. Vincent, pode matar seus vampiros agora. Encontramos amigos nos lugares mais estranhos. Sr. Vincent. Me chame de Peter. Você acha que o Charlie está... numa boa? Não sei a minha cara. É uma guerra. Precisamos nos preparar. Agora precisamos de água benta. Água benta? É, e hóstias para comunhão. Hóstias para comunhão? Será que essas coisas matam vampiros? Será que eu vou para o inferno por isso? Estou só levando emprestado. Eu devolvo. Ahn... Our God We will feed our hearts. I will feel free. I will feel free. I will feel free. Do you know why I am doing this, Charlie Brewster? Just ask me then. Video news. I will feel free. It will be one for forever. I will be the one for forever. Eu retorturarei você. Muito bem, muito bem. Este foi de gritos para o jantar. Banquete sangrento na Broadway. Este... É de mandíbulas do vampiro. Pestas de Burapeste. Garras do medo. Castelo de Carnage. Não se fabrica mais iguais a esta. Corda, precisamos de corda. O quê? Isto é de criatura de Carpathia. Mas o que estamos fazendo? Eu não posso sair pendurado numa corda como Tarzan, não é? Mas se não tentarmos... Eu não sei se esta é uma idéia muito boa. Tudo bem? Tá vitambiante. Quinta, anônimo. Tok, anônimo. Quinta, anônimo. Que vas, eu arranjou! Quinta, anônimo! Tja dica que ficará escutadala! Você está pensando... Não, não, não. Charlie? Charlie? Sou eu. Rich? Você está morto? Sim. Eu saí do mármore do necrotério para estar aqui hoje. Grande você se associar. Eu estou falando sério, Charlie. Como é que isso aconteceu? Regina está fula da vida com você, eu sei. Mas ela tem um ótimo senso de humor. Vai sair fumaça. Quer um chá quente? Não. Obrigado. Me disseram por acaso que não devo comer nem beber nada. Acho que vou sentir falta. Rich? Por que não tinha marca de ferimento no seu pescoço? O que? Na festa? Maquiagem. Moleza. Charlie? Oh, Charlie! Eu achei que... Er... O que é isso? 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 Charles! O que é isso? 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 Bem-vindos ao Hora do Espanto. Bem-vindos ao Hora do Espanto. Está com sede, Charlie? Venha me deixar. Charlie, não! Charlie, por favor, esconde-a! Bem-vindos ao Hora do Espanto. Agora... Charly! Charly, não faça isso. Charly. Charly, eu chego. Charly. Você, meu filho, Charly Brewster, eu disse que te amo. Não! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?